O uso da Lei Maria da Penha como proteção ao homem é um tema controvertido, mas existem casos nos quais isso ocorre e nós vamos falar um pouquinho sobre essa lei hoje. E aí meu bem, tudo bem? Hoje nós temos participação da máquina de lavar no nosso Napi Fala, que está aqui do lado fazendo esse barulhinho de água, delícia. A Lei 11.340 precisa proteger a mulher de violência familiar ou violência doméstica, que ocorre no âmbito da casa, e que muda com relação à lei comum, vamos dizer assim. O agressor não vai responder em liberdade, que é o que geralmente acontece em casos de agressão. A violência doméstica passa a ser um agravante da pena. A pena não pode ser substituída por doação de cesta básica ou por pagamento de multa. Ou seja, o agressor uma vez condenado, vai preso, cadê ele? Ocorre uma ordem de afastamento do agressor à vítima e aos parentes da vítima. Caso a vítima seja economicamente dependente do agressor, ela vai receber uma assistência econômica. E como é que surgiu a Lei Maria da Penha? Em 1983, uma mulher cearense chamada Maria da Penha sofreu uma tentativa de assassinato por parte de seu marido, que deu um tiro de espingarda nela e a deixou paraplégica. Posteriormente, ele voltou a tentar assassiná-la, tentou eletrocutá-la. E ela, quando finalmente tomou coragem de denunciar seu agressor, se deparou com a incredulidade da justiça brasileira. Sempre tem aquela coisa de, será que foi isso mesmo? Você não está exagerando? Ou, pior, o que é que você fez para ele tentar te matar? Como se houvesse alguma coisa que justificasse um ser humano tentar matar outro. Pois bem, isso aconteceu em 1983. E o caso dela só foi solucionado em 2002, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos processou o Estado brasileiro por omissão e negligência. E aí, o Brasil teve que se comprometer a reformular as suas leis de proteção à mulher em casos de violência doméstica. No dia 7 de setembro de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei conhecida como Lei Maria da Penha. E a partir daí, houve um aumento de 86% de denúncias de casos de violência familiar e doméstica. Não é que as violências, assim, qualificadas, passaram a acontecer mais. Elas já aconteciam e as pessoas se calavam. E ainda existe um número grande de mulheres que se calam. O que ocorreu a partir da criação dessa lei foi que mais denúncias passaram a ser feitas. Para ajudar as vítimas de violência doméstica e familiar, o governo disponibilizou o número 180 para que as mulheres possam denunciar seus agressores. A Lei Maria da Penha não protege apenas as mulheres de seus maridos. É qualquer situação de violência contra a mulher que ocorra no âmbito familiar ou no âmbito do lar, no âmbito doméstico. Ou seja, se uma empregada doméstica sofre violência doméstica do patrão ou da patroa, ela está amparada pela Lei Maria da Penha. Sogras sendo agredidas pelas noras, de cunhada sendo agredida verbalmente, de mãe e filha, agressão partindo de mãe para filha. Também já houve um caso de mãe sendo agredida pelo filho. Foi um caso inédito que ocorreu em 2014. Pai contra filha, ex-namorados, ex-marido. Mesmo que seja um casal de duas mulheres e uma delas sofra agressão ou qualquer tipo de violência, que não é só violência física, violência verbal, psicológica. E os homens? Porque, né, existem homens que sofrem agressão de suas parceiras. Ou se forem homens, dois homens, eles podem sofrer também agressão de seus parceiros. Ninguém está livre disso. Não é por ser homem que o cara não corre o risco de apanhar da mulher. Existem casos. Eu conheço gente que já passou pela situação, conheço um homem que já apanhou da mulher. E o cara não revidou. E por que ele não revidou? Por que ele é um banana? Não. Vamos acabar com essa ideia de que o homem que é homem bate em mulher. Não bate, não. O homem que bate em mulher é um covarde. Assim como também a mulher que bate no homem não está sendo também muito legal, não. Embora a proteção ao homem por parte da lei Maria da Penha seja um tema controvertido, a gente tem alguns casos nos quais isso é defendido. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que está no papel? O que está na lei? O que a jurisprudência diz? Ela diz que a lei não pode ser aplicada contra homens porque está escrito especificamente lá mulheres. No entanto, a lei Maria da Penha e as medidas protetivas da lei têm sido usadas como inspiração para juízes de varas comuns na hora de analisar casos de violência doméstica e familiar contra homens. O juiz Mário Roberto Cono de Oliveira argumenta que a lei Maria da Penha pode ser aplicada aos homens se for usado por analogia. Existe, sim, o argumento por analogia. Meus ex-alunos de lógica e argumentação jurídica vão se lembrar disso, devem se lembrar disso, senão vou puxar a orelha de vocês. Ai, ai, ai. Ele diz o seguinte, é sim ato de sensatez, já que não procura o homem se utilizar de atos também violentos como demonstração de força ou de vingança. E compete à justiça fazer o seu papel e não medir esforços em busca de uma solução de conflitos, em busca de uma paz social. O que a gente quer é um mundo justo e nós sabemos que homens e mulheres são tratados de maneira diferente na sociedade. Então, a lei tem que ser diferente para que a economidade e a isonomia sejam alcançados. Não é só igualdade, não basta igualdade. É a mesma coisa de você dizer assim, olha, vou fazer aqui na floresta uma competição, tá? E ai nós temos um macaco, um elefante e um peixe. E ai você diz, olha, a prova é a seguinte, eu vou contratar aquele que conseguir subir na árvore mais rápido. E ai, quem vai vencer? O macaco, o elefante ou o peixe? Essa prova é uma prova justa? Ah, mas é igual para todo mundo. Então, da mesma forma, homens e mulheres não são iguais na nossa sociedade. Chegará um período, né, assim esperamos, em que haja igualdade, mas por enquanto existem diferenças. Por conta da genitalia, por conta da aparência, por conta da classe social na qual eu estou inserida, por conta da cor da minha pele. O Pia é o local ideal para falar de temas polêmicos. Não é mesmo, queridos? Então, meu bem, gostou do vídeo de hoje? Deixa o seu joinha, comenta aí embaixo a sua opinião e um beijo. Até a próxima.